E aí E aí E aí E aí E aí É verdade É anão É assim cara a palavra do anão Vale o que ele vai te cobrar Na cabeça dos anões Justos pelo menos Tipo assim Então até se você questionar ele Você corre risco de apanhar dele Velho todo anão é justo Só tem aqueles futos que vivem Embaixo da terra Ai dentro Eu te garanto que aquele ferreiro Ele pode derrubar em um ataque Ah não Agora sabe o jurador Sabe o jurador Então Por exemplo assim Você não sabe o nível Do cara Pode ser um clérigo anão Por exemplo Um clérigo de não ferreiro É clérigo de moradinho É tipo Era um clérigo de Dormatõe 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 criou os anões do escudo cara Era um bom ferreiro Cara Passa o dia Vocês amanhecem E tal O mago Todos os cheques dele Até o meio dia Serão com Penalidade Então Pode enrolar um coin não Não cara Tem com 10 Você reprovou automático Ah cara Vinho barato Doce E com 10 Não combina E É o seguinte cara Vocês descontam uma peça de ouro aí Vocês consumiram aí Se é pra descontar Vou levar uma garrafa de vinho comigo Não cara Tá contando o pozo tudo né Beberam bem Beberam bem E é uma total gente É Ah É Não é uma de casa não É uma de total Não Ah beleza Tranquilo Perdi uma pra Dona Florinda ali E agora Outra aí E aí Cara Vocês partem No começo é meio desconfortável A viagem Vocês relembram muito Vocês estão praticamente indo pelo mesmo caminho Então Exatamente Vocês passam naquele Naquele cenário A gente nota alguma mudança no cenário? Ou não? Cara Não Não muito cara Não muito Vocês tem um calafrio assim Tem uns corvos olhando pro mago Vai dar merda Tem ali um Tem ali um Se corvo tivesse lábio ele tava passando a língua assim ó Pra dar uma Ganhando pro mago Tudo bem aqui que eu sou abdurado agora rapaz ó Tão com tudo Tão com tudo Cara Não invoca com os corvos Eu acho que seria uma boa ideia a gente passar reto Cara tem lá a casinha Na verdade Seria o segundo ponto de sono de vocês né É O primeiro vocês passam Vocês dormem naquele mesmo lugar do espectro Não acontece nada Tá Amém É bem É bem tranquilo Por algum motivo eu perdi aquele lugar lá Pra colocar A segunda noite cara Vocês tem a opção de dormir nesse casebre aí É o seguinte Quantos espantalhos eu consigo ver Na minha vida Eu não sou muito alto na verdade Na verdade Eu peço pra falar de novo Cara Tem um horizonte de espantalhos Então não dá pra botar fogo Não cara Não dá E assim Cara o negócio é entrar dentro da casa e dormir Alguém Alguém Espero eu Quer dizer Eu não quero ter que atacar vocês com todos os espantalhos É Alguém Dá a ideia de não mexer com os espantalhos Alguém vai ter essa ideia Foi o bárbaro Foi o bárbaro Mas não deixa ele ficar quietinho Ele nem olha Tipo assim Nem olha pros espantalhos Passa assim ó Entra em stealth dentro da casa É cara Tem a casa ali e tal Aparentemente a única coisa que tem no chão É o sangue que tava de vocês na última vez Aquela coisa ali e tal O espantalho que vocês destruíram Ele não voltou Porém os que tinha queimado aqui Eles tão inteirinho de novo É Desde a Da outra vez Ele já tava assim É eles tinham melhorado Mas agora tá novo Fodido mais novo entendeu Uhum Sei 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 Espantalho tudo zoado Então assim cara Mas os corvos aí Só tão voando em volta assim Não tem aqueles corvinho esquisito Sentado nos espantalhos e tal Cara É É entrar dentro da casa e dormir Não tem Não tem o que fazer E fazer turno de preferência Sim 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 claro Beleza Vocês vão ali pra dentro da casa então Sem problema nenhum Tá exatamente do jeito que vocês deixaram Vou dormir aqui nesse canto Vou dormir aqui nesse canto aqui ó Cai de novo uma chuva fina aí de verão no final da tarde Nada demais Vou travar a porta com a clava Eu quero Eu quero fazer um investigate aqui só pra Né Pra segurar que tá tudo certo Beleza cara Vou fazer Só pra você falar assim Não tem nada demais Puta que pariu Cara Você bate a cabeça e toma um de dano aí cara E dorme Tá procurando, tropeça, bate o coco ali Não tem nada É mestre eu ainda tô com ressaca Eu quero dormir Eu quero descansar Que ressaca de vinho é foda Eu começo o turno então Eu sempre começo o turno Eu acho que pode ser a cada ordem Vamos revisar em dupla Acho melhor não Tá pode ser Não pode ser de cara Pode ser de cara cara Vocês até se sentem um pouco confortável aí dentro E não tá Num campo aberto É... Quem que tá no primeiro turno? É eu Pode ser eu Porque eu Se fosse pela ordem antiga ia ser Não A ordem antiga é o paladino primeiro né É o paladino Depois sou eu Depois é o... Não É o penúltimo É o penúltimo É o bárbaro e depois o... Bárbaro pode ser o paladino Porque dá só as quatro ordem É... É isso aí É isso aí É isso aí O bárbaro foi o primeiro no outro É verdade Cara... É... Tá no terceiro turno Que é o do mago Que é o do mago Sempre é o do mago Sempre é o do mago Você para de fazer turno Você... Você tem a certeza A casa de madeira cara Ela tem alguns vãos ali Você vê do lado de fora Mas... Consegue definir o que você tá vendo Porque é muito pequeno Cara... Você viu... As porra dos espantalhos se mexendo Só que quando você olha de novo Eles estão parados É... Beleza Assim... Tem aquele barulho assim Que você acha que alguém arranhou a madeira Pô... Dá um certo medo assim Mas o que te dá mais medo Na hora que... No seu terceiro turno O sol já tá começando a sair Cara... Em cima de um espantalho Tem um corvo olhando pra você dentro da casa Mas é sério Não é de zoeira Tem um corvo de pé Olhando pra você Só com o olhinho pra fora na presta assim Você olha e o corvo tá fixo em você Beleza Eu olho... Eu olho de volta pro corvo, mestre E eu falo em elfico Eu sou aquele que procura por respostas Espíritos de Avermite Me protejam de todo o mal E eu toco em mim mesmo E eu conjuro a proteção contra o mal Sim Cara... E eu fico tranquilo Corvo malvado Corvo malvado da porra E eu fico... Tranquilo, cara Fico com a paz interior Fico... Paz interior Eu fico com o Panda 3 Anteontem Paz interior Mas é de primeiro nível Beleza, cara Aí passa o seu turno ali normal Passa o último turno do Ginovache também Tranquilo Desce Mais nada, cara Eu vejo que todo mundo já acordou Eu acho que quanto antes a gente sair daqui é melhor Mestre, como eu usei proteção contra o bem e o mal E é abjuração Eu ganhei PV temporários Tá bom? Tá, quanto tempo é? Pronto PV temporário não tem limite Se vai cair até eu tomar dano Mas proteção contra o bem e o mal Dura dez minutos Já acabou, faz tempo É, não Proteção contra o bem e o mal Acabo Meus PV temporários é que ficam São cinco PV temporários A minha vida voltou, né? Voltou, voltou Ufa Eu vou rezar pra Sony recuperar tudo E ficar pronto pra partir Esperar alguma informação Alguma Alguma Bom, enfim Vamos esperar alguma informação Pra não parecer que eu tô forçando a barra aqui É, velho, o Bárbaro só tá esperando vocês tomarem a decisão É Eu já tô É, mas a gente tem cinco pontos, Overter Não é? Um seriam dois? Não, não Ó, tá aqui, ó É... Arcane Ward Ahn Depois que você conjura uma magia de primeiro nível Você ganha... O dobro do seu nível de mago mais modificador de inteligência O dobro do seu nível de mago, senhor Quatro Modificador de inteligência Ah, é o dobro do... Porra, é até mais, né? Caralho, verdade Dá sete Caramba Pô, vai tancar, hein? Porra, cara Tu fala que eu sobo de hidradão nessa porra, cara Tem que colocar uma armadura no C Igual você na frente Cês vêm uma... Não, armadura não dá não, cara Armadura não dá não Cês vêm uma energia assim, arroxeada Cobrindo o corpo do mago por inteiro Cara, vocês saem ali fora, tá tudo igualzinho Tava ali Eu tenho um negócio diferente Tem um espantalho de costas O Bárbaro sente um calafrio Senhoras, ninguém aqui tem toque não, né? Ah, eu pego e falo Os espantalhos se mexeram a noite Ah, jura? Achei que aquele último ali era tido Caralho, irmão Me aponta pro cara de costas Filho da puta, cara Ah, caralho, que susto, mano O que, cara? Essa porra desse grito aí, cara Caceta Vocês ouviram isso? Eu falo Não ouvi, não Também Não teve grito, não, bicho? Cê é aí na sua cidade, velho Eu também não ouvi, não Eu acho que a gente já ficou tempo demais aqui Podemos seguir, pessoal? Cara, tô ouvindo grito Não tem um áudio rolando, cara O Guia mano tá me trolando O Guia mano tá me trolando, cara Eu também não ouvi Eu também não ouvi Eu também não ouvi Não vai que eu fudei, porra Eu vi aqui que eu vi um momento aqui Beleza, cês continuaram, bicho Eu fiquei com medo desse mapa agora Vamos embora Esse mapa Esse mapa ainda tá rolando, não Cara, vocês passam Eu acredito que vocês vão desviar o caminho da fazenda Ou vão passar por ela? Eu gostaria de ver Eu gostaria de ver Por mim é o caminho mais... Qual o caminho mais perto? Cara, assim, cês podem contornar ela Vai dar a diferença de uma hora Vamos dar uma contornada Uma hora É, vamos Vamos evitar problemas Vamos contornar Cara, mas vocês veem ela ao longe ainda A fumaça ainda sai Lá Queimou bastante coisa lá, cara Parece que o O trabalho foi bem feito, né E dispersou ali Aquela quantidade de Um pouco de urubus e corvos que tinham ali Até porque aquela alçada deve ter queimado, cara É Tá queimando ainda, cês veem o fogo ao longe Tá bom, vamos seguir Beleza, cara, cês seguem Cês dormem mais uma noite No relento Deixa eu ver aqui, não É, cara Cês tão indo A paisagem Depois Cês passam a fazenda, assim Ela É muito seca E isso daí Até aparentemente natural, cara Pelo desmatamento ali Que os humanos fizeram nessa região Acabou Expondo demais o solo e Foi um ambiente mais árido Por ser uma região muito quente Apesar de ter nuvens no céu Aparentemente aí não choveu, por exemplo A noite choveu lá atrás, mas Os quilômetros que cês andaram pra frente E não teve chuva Aí cês veem essa Essa paisagem No horizonte O chão tá mais areia Isso, tá mais arenoso ali O solo As árvores bem secas, assim Um pouco verde Essas rochas aí tem alguma marca nela? Alguma coisa assim? Não, cara É formação natural mesmo É? Acabou ficando exposto do solo Ele deu uma Sofreu alguns efeitos erosivos aí No mês exposto E aí vocês Vocês caminham o resto desse dia O Márcio O Márcio Coutilander Acredito que ele vai Ele que procura os lugares pra dormir, né? A habilidade Ele garante isso Vocês chegam aqui num Cara, esse mapa tinha me dado problema agora há pouco Hora que eu tava conferindo ele Só me falam se ele tá certinho aí pra vocês, por favor Tá certinho, né? Depende, essa mocha de sangue é sinistro aqui É, tá certinho, então Tem realmente uma mina gritando por aqui WTF, velho Quem é essa puta puta? Tá tendo forró lá na puta que pariu E deve ser lá essa porra Caraca, cê tá te fazendo um grito, senão é um grito Não, porra É um grito que gelou minha espinha muito mais do que o grito que o O Germano colocou na sessão passada, cara Sério, se eu gravar, eu vou usar na minha campanha essa porra Chama a mulher, cara Deixa eu colocar o token de vocês aí Já vou preparar a iniciativa Tudo tranquilo É, eu tô sabendo Deixa eu se posicione aí Gente, alguma vez eu ataquei vocês num mapa meu? Tá doido? Alguma vez você não atacou Germano, alguma vez você fez um mapa pra não atacar os outros? Ué... Vocês não acabaram de passar dois mapas aí sem nada Ah, foi fora, cara Mas lembrando que na sessão passada a gente já foi um dos dois mapas Mestre, como passou um dia já, né, de distância, pá Minha parada não tá ativa, porque ela só dura até meu descanso longo Não, mas você não usou o descanso longo ainda Vai ser essa parada, né? Ah, esse é agora Ah, beleza Então, tá aqui Cara, beleza Tá lá, cara Tem esse cenário aí que vocês vão fazer Por favor Vamos acampar, fazer as mesmas mundos Que é visível É, é o seguinte Eu vou tentar Eu vou preparar aquelas armadilhas De som Que eu fiz na última campanha Um perímetro em volta A gente pode procurar outro lugar pra acampar? Não quero esse mapa, não Cara, assim ó Paladino, rola um religion Se você passar, só Deus vai falar que é um bom lugar Se não passar, você tem um precedimento Puta que pariu Eu vou dormir em cima da pedra ou não? Você olha aquela pedra ali Uá, provavelmente algum animal foi abatido ali Nem parece uma pedra de sacrifício Tem o formato de um altar e tal ali As inscrições Beleza Tranquilo, cara Mestre Eu que não tô Eu que não tô Insight pra saber se tem acontecido alguma coisa aí, senhor? Insight Insight ou Investigation O que que o Ginovach tá fazendo? Eu tô fazendo as armadilhas Toma aí, não é nessa velocidade da luz que você faz também, não O homem mais rápido da terra Deixa o cara sair andando Tá Não, tudo bem, você tá indo ali posicionar Tem bastante galho seco aí, como vocês podem ver Caralho, caralho, caralho Deixa eu fazer minha Caralho Bastante galho seco O Babro vai fazer essa porra de novo, cara Sabe que eu posso detectar a porra da magia? Vai tocar na pedra Vai tocar na pedra, cara Porra É uma pedra, Marcio É uma pedra Peraí, ele rolou um Insight? Não, né? É uma pedra Cara, ele foi até lá, ele tá olhando de perto Pô, é uma pedra Tem nada Eu consigo rolar um Investigate pra ver se alguém passou por aqui, tem pegadas, alguma coisa? É, Survival Na verdade Survival? Deixa eu ver É, Marcio, é uma pedra Feita de rocha Cara, aparentemente, sem pegadas, o Grumwatch Ok Beleza Mestre Rastros de... tem muito... Nesse solo aí tem bastante, como posso dizer, raízes que saem dele Mestre, eu olho pro pessoal assim, né? É, no caso, o anão Tentando ali ver a pé de pé, eu falo Anão, por favor Deixe o especialista trabalhar dessa vez Não queremos que algo parecido com aquele episódio lamentável dos espantalhos se repitam Aí eu me aproximo aqui, Mestre, e vou fazer o ritual de Detectivist Peraí, que barulho é esse? Foi o Germano ou não? Não, eu não tô fazendo barulho nenhum, gente Mestre, eu vou conjurar o ritual de Detectar Magia Beleza, dez minutos Antes disso, Mestre, eu quero fazer um teste de investigation, tá bom? Tá, mas você vai andar, você vai olhar em volta, como é que é? Eu vou ficar aqui do lado, do lado do anão, aqui, que tá dominando cobertura Até olhando pra minha retaguarda E tem um paladino aqui também do meu lado, que tá super de boa Cara, é que assim, investigar a distância é mais difícil, né? Mas eu vou assumir o risco Eu vou assumir o risco, porque de toda forma eu já tô preparando o ritual Ok, não, você não tá, ou tá investigando ou tá preparando o ritual Então...